Fala rapaziada do meu canal, aqui é o Tafal, eu sou o Lomar e eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, certo? Rapaziada, hoje, mano, vai ser uma trilagem épica no meu canal, quando as pessoas rodam polêmica e como? Roda a linheta aí que eu já vou explicar. Resumindo, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano, o parceiro PH tá pegando um integrante aqui da casa, o Jaqueline, tá ligado? E como? Eu chamei quem pra ajudar na Troide? E cara, nada mais nada menos a Maria Alex, que já teve um caso no passado, na comissão. E como? Mano, mas não vai dar muita merda, tá ligado? E família, vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar pra todos vocês, pra vocês não perder nada, porque, mano, a capa da menina é querer matar a Iele, mano, cabinexonex. E pega a Iele, ela mata aonde? De porrada. Vem que eu pega pra você mostrar a sua cara. Como é que você tem coragem de fazer isso com a menina, cara? Mal começou... Como é que você tem coragem de fazer isso com a menina, cara? Eu não tenho coragem de fazer isso com a menina, eu não tenho que te perguntar, né? Eu não tenho que falar com a menina, comigo, cara. Tá querendo topar o negócio? Ai, papinha, mano, o vídeo vai tá pesado. Então, acompanha a trollagem e faz o quê? Eu avisei pra ele que é o da merda, tá fazendo por vontade de troca. Vai fazer o quê? Ele quer esse mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal e manda pra todo mundo. Que isso aqui vai ser mais pesado do que a minha tia. É nóis e vamos pro vídeo. O que você tá fazendo aí? Vou trocar um papo com você, mil graus, mano. Papo reto. Mas eu quero vir trocar. Vai, rapidinho, sinta aqui pra nós conversar, mano. Vou te mostrar uma coisa aqui, mano. Mano, mas você não pode falar que fui eu. De verdade, de coração mesmo, tá ligado? Eu preciso me trocar. Mano, sabe, sabe, eu tô ligado que você ficou com... Com... Com minha gata, já? Você não fica? Não. E, mano, você tá ligado que a Isa, ele tá aí. Que ele já ficou. Ah, no, a gente também aqui. É, olha esse vídeo. Eu espero que não seja brincadeira, hein? Não, é ele mesmo, ó. Se liga. Ele tá ligado um beijando com ela. Mas, mano, de verdade... Quem que eu não beijo? Foi o barone, tá ligado? O que não acontece, mano? Quando foi isso? Foi hoje. Mas você não tá ficando louco com ele hoje? Ou foi hoje? Não, então. Mas eu quero saber de quando é o vídeo, né? Você tá mostrando o vídeo? É de hoje, é de hoje a roupa que tá aqui, ó. Eu quero saber de quando é o vídeo, né? Você tá mostrando o vídeo? É de hoje, é de hoje a roupa que tá aqui, ó. Pode ver que ele tá com a mesma roupa. Deixa eu te falar. É porque eu achei mal errado, mano, o que ele tá fazendo com você, tá ligado? Porque, tipo assim, calma, eu fico suado. Tá tremendo. Tá nervosa. Calma, tio. Vai o meu pôr uma coisa pra você. Não precisa ficar nervosa não, tá ligado? Porque se você chegar lá, você toca um papo com ele, mas você nem merece essa espetra. Não, eu sou idiota. Aí meu parceiro, tá ligado? Aí meu parceiro, tá ligado? Ela sabe que eu fico com ele, ela peca casista. Nossa. Ela não namora? Eu não sei nem por que ela tá aí beijando ali nesse vídeo. Mano, você não é uma pessoa solteira, mano, tá ligado? Tem uma breta lá e tudo mais. Aí foi, eu deixo. Não, mas eu vou me trocar, vou falar com ele. Mas não vai fazer nada. Não fala que fui eu. Eu vou falar que eu vim de onde? Não, você fala que alguém te mandou. Você vai falar que fui eu. Tá, mas como alguém me mandou um vídeo desse, filha? Não tem como. Não tem como. Você vai falar, não, só. Você vai falar que foi eu, que ando com o cara. Aí você vai me contar no problema. Tá, mas eu... Mas eu só achei que foi errado e que foi mal achar. Não, não sei o que é. Ah, mas é pelo amor de Deus. Ó, você decide aí, tá ligado? Você vê o que você vai fazer aí, eu já fiz minha parte, tá ligado? Só pra você abrir seu olho. Você não meia lá não, não, tá bom? Se cuida, fica foda. Se troca aí, depois você resolve lá, você me chama com a perda. Não, não. Mas não fala que fui eu. Tá. Não vai fazer nada. Fica você aqui de novo. Ele tá aqui, eu vou ver se tá vingando. Seis horas e meia depois. Família, era pra mim ter subido a 15 minutos e passou meia hora e galera, ele tá esperando só ver o PH tomando esse pulo. Vamos lá, vamos lá. Vamos para que a tarde não, o PH vai sofrer, ó. Vamos lá, vamos lá. Entra lá. Boa, né? É joeira, não, não, não. É joeira, não. É joeira, não. Eu tô cansando. Salva, quente. Salva, quente. Ok, quente. Você não tem de pagar bundas, porra toda aqui. Você não, você nada, de chegar. Mano, eu tô aqui há quase 20 minutos. Pode vibrar, você estuda. Eu tava tomando uma dose. Tu até com o perfeito. família eu fui eu ainda comi eu tomei uma dose cariana tocando o maior papo e deixando os dois filha da puta a minha tava com a nossa achei que a minha bateria me dá um tiro aqui do que eu saquei uma arma de bola aqui do nada ela tá tremendo você é louca amiga você tá com Parkinson esse foi o vídeo família deixa o like se inscreve muito se eu quiser mais o like e tá ligado tio vai ter volta com ele não vai não vai não vai não vai deixa o like deixa o like nossa deixa o like se inscreve muito aí rapaziada mano eu tô gravando hoje terça-feira mais essa parte mano porque o barone zero ela desgramado ele catou e vazou uma parte do vídeo no instagram dele que tá que a área inventou de tacar no barone logo bichão que não sabe brincar e acabou vazando a parte do vídeo tá ligado da trolagem mano eu toque com os dois tá ligado e ele está querendo me bater tropa eu não tenho nada a ver eu só fui da trolagem tá ligado o pessoal gosta de falar muito e o povo tá tudo atacando mano tá ligado a outra a outra foi exposta pelo ex-namorado mano agora você não tô entendendo parcer o pior que o zonk tipo assim nada tava programado que a gente tinha programado porque você tá ligado o meu pensamento família era trolar era trolar a mina que ele pega que a jaqueline não o eu nem pensei nisso eu não tô entendendo e tá dando mal bem ó tropinha porque tipo assim filha eu vou explicar para vocês mano a gente formou roteiro tá ligado a gente bolou na cabeça a parte rolou só que é tipo assim mano o renan falou mano eu vou soltar essa parte do vídeo aí vocês vão postar essa parte depois eu vou se vocês comem dos stories tá ligado vocês repostam e somem dos stories possa mais nada foi a repercutir a esse tudo respondido no vídeo aí quem vem aí a ariela inventa de jogar água no baronho parte de tarde passa pra que esse moleque virou cá porque ele pegou e postou esse vídeo porque ele postou esse vídeo explicou nada ele só postou o vídeo tá ligado e aí eu peço é o tanto que esse bambuinho deu meu Deus do céu eu quase a família eu quase apanhei eu não posso postar esse vídeo e o pior foi que tipo assim a ariela teve que improvisar a discussão eu tive que improvisar uma discussão nos uma uma explicação nos stories mano mano eu falei nada com nada nos stories tá ligado mano e a marina tentando mandar mandando conversa aleatória eu falei não deixa eu mandar agora eu vou namorar dela falei deixa eu mandar eu não acho que eu mandei tentando mandar eu me chamou do lado ela entrou a menina aqui da mansão ou manda áudio mano com a nossa família é tudo com o pão de um homem ó esse bagulho de youtuber aí mano se esse vídeo não pegar um milhão eu paro eu paro com o meu canal família porque vai ficar me fazendo voltar gravado é isso aí agora família toda quarta-feira vídeo novo então já deixa muito lá e se voltou daquele jeito já não deu até a bateria e voltamos naquele jeito pesadão e vai vir muito mais então tropinha não esquece de se inscrever e vamos pra cima é isso aí tio para de xingar eles não tem culpa mãe não tem culpa desse cara mãe não me bate mãe eu só queria gravar eu só queria ser youtubers é nós vamos e aí